Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha alimentação de um dia. Acordei bem cedinho hoje, já fiz a minha atividade física, gente. Agora eu tô preparando o meu cafezinho aqui pra mostrar pra vocês, tá? E vamos comigo, gente! E não esquecem, se inscreve aí no meu canal, tem várias receitinhas. Se você perdeu alguma receitinha, gente, tudo sem farinha, sem açúcar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá conferir as receitinhas, façam pra vocês, passar o final de semana aí, quando você estiver com vontade de comer um docinho, vai lá e faz as receitinhas sem açúcar, gente, sem farinha e vamos que vamos! Delícia, gente, eu amo cafezinho com creme de leite, tá? Eu coloquei duas colheres de creme de leite no café, uma xícara de café e duas colheres de creme de leite, coloquei umas gotinhas de steve e vamos que vamos, gente! Ah, deixa eu falar pra vocês, eu tenho uma receitinha aí no meu canal que eu vou deixar aí pra você na descrição de um macarrão. Se você tem diabetes, não pode comer massa, tá de dieta, vai lá ver, gente, delicioso, com vitamina, proteína, colágeno, vai lá ver, você não pode perder! Bom, gente, hoje eu não fiz jejum, tá? Jejum intermitente que eu gosto de fazer, mas hoje eu não fiz, tava com vontade de tomar aí um cafezinho com creme de leite. Tomei, agora vamos comigo preparar o almoço! Tomei, agora vamos lá! Gente, fui no aniversário hoje da minha sobrinha, tive bolo, mas eu não comi. Olha o que eu fiz pra mim, tá vendo aqui? Castanha do Pará, banhei no chocolate 70%. E foi isso aí, gente! Não postei foto da janta, porque eu fui no aniversário, teve churrasco, eu comi só carne, tá, gente? Eu não tirei foto. Teve bolo, mas eu escolhi não comer. Eu comi a minha castanha com chocolate 70%, que eu mostrei pra vocês. E é isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí, compartilha o vídeo com as suas amigas. Não esquece de se inscrever aí no meu canal, tá? Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E vamos que vamos, gente! Foco, eu sempre falo, Foco mais disciplina é igual a resultados. E vamos que vamos, gente! Não esquece também de me seguir lá no Instagram, tá bom? Beijinho, tchau, tchau! E até o próximo vídeo!